Bom dia. Depois de ter sido recebido lá na Barra da Tijuca no domingo, como uma espécie assim de ídolo popular, o general Pazuello agora vai responder a um inquérito administrativo no Exército para saber se ele transgrediu o regulamento disciplinar do Exército ao participar da manifestação de apoio ao presidente da República, pilotando a sua moto, e claro, de roupa civil. Ele chegou lá na Vila Olímpica, que era o ponto de concentração, com máscara inclusive, com capacete embaixo do braço, e recebendo um aplauso como se fosse um novo ídolo, depois da atuação dele por dois dias na CPI, em que ele deixou senadores gaguejando, um senador gaguejando e outro tremelicando. E não conseguiram arrancar dele o que estavam imaginando que teriam. Perdeu-se o grande momento da CPI, estão falando em convocá-lo novamente para ver se conseguem, mas o que se viu foi que o público em geral viu perfeitamente a diferença entre o preparo do general e as emoções que atrapalham dos senadores. Mas enfim, eu acho que o básico que o que ele vai examinar é se era uma manifestação de apoio político ou se era uma manifestação de apoio ao Comandante Supremo das Forças Armadas. Aí é uma questão, ele vai ter oportunidade de se defender, é claro. Bom, e o presidente teve no Equador ontem, foi participado a posse do novo presidente do Equador, o Guilhermo Lasso, que é um presidente conservador de direita, derrotou o candidato de esquerda, que era apoiado pelo Rafael Correa, o presidente que era amigo de Lula, de Maduro, de Chaves, dos Castro, de Evo, e que está refugiado na Bélgica, senão estaria preso no Equador. Ele fugiu para a Bélgica. Enfim, o presidente foi lá porque se trata de um presidente latino-americano com as mesmas cores ideológicas do presidente Bolsonaro. No Supremo, uma decisão importante. Vale ou não vale a delação premiada, o acordo de delação premiada de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral entregou ministro do TCU, ministro do Superior Tribunal de Justiça e até um ex-presidente do Supremo. E eu disse bem, vale o acordo ou vale a delação? Porque estão julgando separadamente essas coisas que a gente fica meio confuso para acompanhar o Supremo. Está 3 a 2 dizendo que vale a delação. Mas está 2 a 3 dizendo que a Polícia Federal não seria a parte legítima para fazer um acordo, e sim o Ministério Público, que é essencial para a jurisdição da Justiça. Agora, é interessante, o Supremo entra em contradição, porque por duas vezes, ultimamente, o Ministério Público, que é essencial, é o que diz a Constituição, ficou fora. Naquele processo do fake news, das fake news, em que o Supremo foi tudo, foi alegado injuriado, ou vítima, foi quem instaurou o inquérito, quem fez o inquérito, quem denunciou, quem prendeu, fez tudo. E agora, recentemente, o Ministério Público ficou fora de uma decisão de busca e apreensão na casa do Ministro do Meio Ambiente, só ficou sabendo depois, só entrou depois. Então, o perigo é que o Supremo considere a Constituição algo relativo, de acordo com as circunstâncias, o que é uma coisa terrível. Liberdades não podem ser de acordo com as circunstâncias. Direito de ir e vir em tempos de paz, o direito de reunião sem armas, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos, é garantida a liberdade de opinião, de comunicação, sem censura. Tudo isso não pode ser relativizado, não. São valores absolutos, que fazem parte das liberdades pétreas de uma democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.